Mas vamos falar das notícias, porque hoje a gente teve uma notícia que veio assim, do nada, e eu confesso que a princípio eu fiquei meio, ué, que que é isso? Será que é legal? Não sei, cheirinho de flop, mas eu tô cada vez mais empolgado, que é, deixa eu colocar aqui na tela, né, recursos tecnológicos, que é isso aqui, ó, o Steam Deck, a Valve anunciou agora há pouco, esse, eu ia falar que é um console portátil da Valve, mas a própria Valve tá chamando mais ele como um computador portátil, e de fato, se você olha pro hardware, é isso que ele é, deixa eu colocar aqui em tela cheia, o Steam Deck basicamente é um PCzinho portátil, com controles embutidos ali, que lembram bastante o Nintendo Switch, obviamente, mas pra você jogar a biblioteca da Steam. E cara, eu não sabia que eu queria tanto isso, eu acho que eu queria mais do que eu deveria, dá pra dizer isso pra várias outras coisas da vida também. Eu quero muito esse negócio, porque basicamente ele tem um hardware de PC, ele não é um processador ARM, né, portátil, que roda uma variação do Android, não, ele tem uma CPU, na verdade é uma APU da AMD, né, baseada em Zen 2 pra CPU e RDNA 2 pra GPU, que é basicamente as mesmas arquiteturas dos Xbox Series e PlayStation 5. A diferença, claro, é que o hardware é muito mais modesto, ele foi feito, né, pra consumir energia de uma bateria e tal, pra rodar em 720p, que pra uma telinha de 7 polegadas já é bem suficiente, então ele é bem mais modesto, ele tem 4 núcleos, trabalha até com 8 threads, né, tem o SMT habilitado, e a gente vai ver agora pela primeira vez a arquitetura RDNA 2 num portátil, né, a gente sempre via nas APUs de notebook as arquiteturas mais defasadas, a RDNA 2 não tinha aparecido ainda. Então, segundo a Valve, a ideia aqui é oferecer toda a plataforma Steam de maneira portátil, mas você também, né, como tá mostrando aqui na tela, você pode colocar no seu monitor, teclado, mouse, e ele é um PC. E eu achei tão incrível a ênfase que eles deram no fato dele ser um PC, é que se você quiser formatar ele e instalar o Windows, você pode, porque assim, por padrão ele vem com SteamOS, e até fiquei na dúvida sobre a biblioteca de jogos, mas falaram que ele vai rodar todos os jogos da biblioteca, até os jogos exclusivamente Windows, mas você tem essa liberdade, você pode instalar o Windows no negócio, porque ele é literalmente um PC. Então eu achei maravilhoso, cara, é algo que só a Valve faz, cara. Só a Valve. Eu não quero ficar pagando pau pra empresa multimilionária aqui, mas eu acho muito singular as abordagens da Valve, porque ela não é uma empresa de capital aberto, igual as outras, que recebe milhões de investimentos da China, e aí acabam até ficando com o rabo preso pra muitas das decisões. A Valve é tipo, é a empresa do Gabe Newell ainda. Então eles têm uma autonomia, uma liberdade pra fazer coisas que você não vê outras empresas fazendo. Então, cara, aqui você tem um console portátil basicamente que roda mods da comunidade, sabe? Que você pode abrir o seu desktop ali e rodar um Photoshop se você precisar. Então é uma plataforma super interessante. O pessoal tá até falando de emular Nintendo nele. Eu até tava brincando hoje mais cedo, né? Que a galera pediu um monte pra Nintendo fazer o Switch Pro, né? Eles não fizeram. A Valve, ah, tá bom, deixa que eu faço então. E aí fez o Switch Pro com uma biblioteca melhor, né? Com muito mais liberdade na hora de você instalar programas, customizar essa experiência de jogo. Só que, claro, também é um console mais caro, né? Então deixa eu pegar aqui no próprio site da Valve pra não errar. Porque vão ser três modelos. O mais barato custa 400 dólares. O que, assim, pra galera lá de fora eu não acho caro. Não é caro. É tipo, fica ali entre um Series S e um Series X, né? Entre 300 e 500 dólares. E levando em conta que é um portátil bem robusto, né? Segundo a Valve, é o dispositivo de jogos portátil mais poderoso já feito. Até porque, pô, é arquitetura de PC nisso aqui. Arquiteturas super recentes da AMD. O bichinho é brabo. E disseram que tá bem refinado pra consumir a bateria de uma forma nacional, né? Durar horas e horas de jogo, segundo eles. Então aqui eles deram ênfase que ele é um console confortável também. Ele tem esses botões mais parecidos com o de um controle padrão. Não é aqueles analógicos pequenininhos e mais baixinhos, como é no caso do Switch. Você pode ver que são botões um pouquinho maiores, assim. Um analógico mais alto. E a posição dos botões parece estranha. Mas segundo o hands-on da IGN, que eles já tiveram oportunidade de testar isso aqui por dias. Eles disseram que é bem confortável. Que parece estranho, mas pegando na mão, ele é gostoso de pegar. Isso aí fora de contexto é muito bom. Ele pegando na mão é gostoso de pegar. Dizem que é confortável. E que, de fato, ele entrega uma experiência, assim, de rodar os jogos AAA, os jogos mais recentes, num portátil. O que é muito massa, cara. Ver o quanto que a tecnologia evoluiu. Dá pra expandir o armazenamento também com o cartão micro SD, mas já já vamos falar disso. O interessante é que ele é um trambolho, né? Vamos falar real. Ele é bem grande. Ele tem até esse touchpad, eu achei interessante. É o mesmo touchpad que eles trouxeram lá no Steam Controller, evoluíram, trouxeram de volta no Valve Index. Porque, segundo eles, isso aqui é pra oferecer uma experiência mais próxima de um mouse. Você pode usar esses touchpadzinhos como se fosse um mouse. E segundo os caras do IGN que testaram, dá até pra jogar, tipo, FPS nisso. E falaram que funciona muito bem. Tipo, que não é uma experiência muito diferente de jogar num mouse mesmo. Eu fiquei bem curioso pra testar. Tanto até que eu conheço uma pessoa que tem um Steam Controller, que é o Panda dos Games. E ele adora aquele controle. Ele fala que é realmente muito bom e foi muito injustiçado. Porque ele trouxe algo muito diferente. Que muita gente não se deu ao tempo, não teve paciência de se acostumar. Mas que depois que você acostuma, ele traz possibilidades que você não consegue em controles comuns. Interessante ver que eles estão trazendo esse tipo de tecnologia pro portátil deles. Oi, meu chapéu não quer parar aqui hoje, cara. Tá muito difícil. Aqui, ó. Os três modelos dele. A gente tem de 400 dólares com 64 GB de armazenamento. E é um armazenamento um pouco mais lento. É aquele EMMC, que eu não conheço no manjo. Mas eu acho que é daqueles de dispositivos portáteis mesmo. Me corrijam aí se estiver errado. E aí os dois modelos mais caros ali... Peraí que eu tô fazendo uma baita de uma gambiarra pra conseguir parar esse chapéu. Os dois modelos mais caros, o de 530 dólares e de 650 dólares, aí eles têm armazenamento por SSD NVMe, que é rapidíssimo. O mais barato desses dois, né, tem 256 GB. E o outro tem 512. O de 529 dólares, esse modelo aqui, ele vem com uma casezinha pra você carregar. E o de 650 dólares, além do case, ele vem com um vidro diferenciado, que é meio que anti-reflexo, especial e várias outras firulinhas a mais. O pessoal tá falando que EMMC é cartão de memória interna. Ah, então é tipo cartão SD mesmo. Por enquanto, né, ele vai ser lançado em dezembro desse ano. E ele vai estar disponível no lançamento nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Reino Unido. E mais regiões em 2022. Eu não crio expectativa pra isso. Eu não tenho muitas esperanças. Mas eu gostaria muito que ele viesse oficialmente pro Brasil. Porque, assim, ainda que não venha oficialmente, a gente até consegue comprar, né, por importação. Só que fica tudo muito mais caro. Eu falo isso como um cara que tem um headset de realidade virtual aqui e precisou pagar o Win. Deixa eu colocar aqui no vídeo da IGN. Que tem mais umas imagens. Eu recomendo que quem quiser ter uma ideia mais aprofundada, que assista esse vídeo que tá bem legal. Que eles dão umas impressões. Mas esse player do IGN é horrível, né? Pelo amor de Deus. Pronto. Rodou. Eles deram umas impressões mais detalhadas de como é a experiência com esse console. O que que eles gostaram, o que que eles não gostaram. Console, né? Entre ações. É um PC. Mas, assim, eu confesso que eu quero muito esse negócio, cara. Na moral, porque... Eu tenho aqui o meu Switch como o meu console portátil. Assim, quando eu preciso viajar... Quando eu vou dormir fora, eu levo ele e aí eu consigo jogar em qualquer lugar. Eu adoro isso nele. Só que ele ainda tá limitado à biblioteca do Switch. Que não tem tantos jogos quanto você pode ter no PC na Steam. Os jogos no Switch são caros para um, né? É muito caro. É muito caro. E, assim, eu sou um cara do PC, bicho. A minha principal plataforma é o PC. A minha biblioteca tá em sua esmagadora maioria na Steam. Então, poder jogar a minha biblioteca da Steam. Tipo, começar um jogo no portátil e depois continuar no PC e vice-versa. Isso me atrai demais. Então, eu fiquei muito tentado. Eu quero muito esse console, esse PC portátil. Sei lá como é que eu chamo isso. Eu quero muito o Steam Deck. Ele me pareceu muito atraente. Porque é a Steam onde eu for. Numa... Num hardware parrudo ali para uma telinha de 720p, né? Conseguiram rodar a Doom Eternal, o Control, nesse negócio. Então, eu realmente fiquei impressionado, cara. Não esperava esse anúncio. E, ainda que a gente tenha um pouquinho... Lá no fundo, aquele receio de que vai acontecer a mesma coisa. O mesmo flop que foi com o Steam Controller. Eu tô botando fé nesse projeto. A Valve tem alguns projetos de hardware que não vão pra frente. Tipo o Steam Controller. Mas tem outros que, contrariando todas as expectativas, bombam. Que é o caso do Valve Index. Que é o headset de realidade virtual deles. Que custa mil dólares. Você pensa, quem que vai comprar isso? E o negócio tá sempre esgotado. A Valve não dá conta de produzir do tanto que... A demanda pra aquele headset. Então, eu quero muito, cara, esse Steam Deck. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Vocês empolgaram? Ou a minha empolgação é mais porque eu sou um cara do PC. Que eu tenho uma biblioteca na Steam e empolguei demais. Ou talvez eu não esteja ainda pensando no preço. Porque quando eu ver o preço dele importado pro Brasil, eu vou cair pra trás. Tomara que venha um cenário massa. Mas o bichinho é brabo, cara. Rodar a biblioteca inteira da Steam, cara. Imagina as possibilidades. Você pode até falar. Ah, mas... Eu achei ele modesto demais. Né? Talvez pra rodar uns jogos daqui a três ou quatro anos. Mano, abre a cabeça que isso é um PC portátil. Você pode rodar qualquer coisa da Steam. Qualquer jogo indie mais leve. Qualquer jogo velho. Pode rodar emulador, cara. Você pode formatar, botar o Windows aqui. Baixar a Epic Games Store e jogar os jogos gratuitos da Epic. É muito doido. A liberdade que isso aí dá. A liberdade que isso aí dá.